E vamos que vamos! Vasco tem desfalque de última hora para enfrentar o Brusque! E tem jogador que chegou esse ano e já dá indício que quer dar linha na pipa! Conheceu o bancada no Gigante da Corina? Peço aquela moral para se inscrever! É só apertar o botão vermelho, deixar aquele joinha maroto e sininho ativado para você não perder nada do que acontece no nosso Vasco! E a sexta-feira à tarde nos reservou uma surpresa, né meus amigos? O GE esteve lançando uma matéria onde esteve conversando com o Palácios que é o maior investimento do Vasco para essa temporada. Por incrível que pareça, o Vasco ali junto da 777 conseguiram a proeza de pagar cerca de quase 10 milhões de reais para um jogador totalmente encostado no Inter. Nós confiamos, o Vasco confiou, tentou apostar no jogador, o jogador não consegue ter uma sequência. E ele esteve dizendo o seguinte, abre aspas, estou aberto a novas possibilidades, aqui é um pouco difícil como funcionam as coisas, a forma como os clubes trabalham, falando do Brasil. Essa é a minha opinião pessoal, estou vendo as possibilidades, conversando com os meus representantes para buscar o que é melhor para mim. Principalmente para voltar a jogar e competir. Isso é que eu vou priorizar nesse momento. O jogador quer jogar bola e abriu as portas para o clube Colo Colo, o qual lá do Chile o revelou. Ele gostaria muito de jogar lá, pelo que a gente percebe. E o jogador, vocês perceberam que o próprio jogador disse que já conversou com seus representantes que quer oportunidade para jogar bola. Vale o destaque que essas oportunidades, as poucas que ele teve, poucos minutos também, e quando foi titular, não conseguiu se firmar no Vasco. Palácios, pode ser, mas um jogador sair do Vasco agora, vale o destaque. O Vascão pagou ali 8 milhões. Quero ver quem vai pagar essa bagatela de 8 milhões pelo Palácios. Vamos aguardar. E agora à tarde, o Vasco esteve lançando ali a lista de relacionados com alguma surpresa. E entra dentre elas, Nenê. Nenê foi poupado pelo desgaste físico, pela bateria de jogos que vem fazendo. E o jogador não enfrentará amanhã o Brusque. E os relacionados são esses. Notem a ausência de Nenê, do Léo Matos e também de Raniel, que continua se recuperando. Raniel, que é um fortíssimo candidato a continuar no banco, tanto para o Egnalto quanto para o Fábio Gomes. Egnalto que jogou muita bola, acredito eu que não vai voltar para o banco mais. Hoje é o melhor centroavante que a gente tem. Tem que ir com calma com o garoto, mas passar confiança e mostrar para ele que ele é capaz. E amanhã, contra o Brusque, é vitória ou vitória. Não tem outra escolha. Tem que vencer para continuar subindo e deixando a torcida feliz, que é o que mais a gente quer. Um forte abraço. Vamos que vamos.